Oi, tudo bem? Eu sou a Lili e no vídeo de hoje eu vim dar algumas dicas para quem não consegue estudar em ambientes barulhentos. Então, se esse é o seu caso, vem comigo que eu vou te ajudar agora. Bom, eu sei que é muito difícil estudar em ambientes barulhentos, até porque a minha casa é super barulhenta, mas nada é impossível, então chega de enrolação e vamos às dicas. Bom, a minha primeira dica é uma coisa que eu sempre fiz e eu sempre recomendo para todo mundo, que é estudar aquilo que você tem mais facilidade no horário mais barulhento, e é aquilo que você tem mais dificuldade no horário mais silencioso e mais tranquilo. Porque é aquilo que você tem facilidade e você não precisa de tanta concentração para que você entenda, e é aquilo que você tem mais dificuldade e você precisa sim se concentrar muito mais para conseguir compreender o conteúdo. Então, deixa para estudar as matérias mais fáceis para você nos horários mais barulhentos, isso vai te ajudar um pouco já. A segunda dica é que você fuja do barulho, seja procurando outro local ou outro horário para você estudar. Então, assim, se a sua casa tem horários de pico e de barulho, por exemplo, 6 da tarde, 3 da tarde, enfim, tem horários que são mais barulhentos, você foge desses horários e estuda nos outros horários. Se você não tem problemas em dormir muito tarde, se você não precisa acordar muito cedo no dia seguinte, vale a pena estudar de madrugada, que é um horário mais silencioso, tanto na sua casa quanto nas casas ao redor também, a não ser que o pessoal aí tenha vida noturna, né? Mas se forem pessoas que não têm vida noturna, você estuda de madrugada, que já ajuda bastante, ou se você não estuda de manhã, não trabalha de manhã, você pode pegar o horário da manhã, que às vezes é mais silencioso também, para ver se é melhor para você. Agora, se realmente você não tem como estudar na sua casa, porque é muito barulhento, acho que vale a pena você procurar uma biblioteca, seja a biblioteca da escola, da faculdade, biblioteca pública, enfim, algum lugar fora da sua casa que você consiga estudar. Se não estiver em algum lugar assim, você pode viver com algum vizinho que é mais seu amigo, ou com alguém do seu colégio, para você estudar na casa dessa pessoa. Pode ser que isso ajude para você também, pode ser que isso facilite um pouco para você. Outra coisa que pode te ajudar a estudar melhor com barulho, é você usar tapa-ouvidos. Tem aqueles de dormir, que eu acho que não adiantam muita coisa, mas tem aqueles tapa-ouvidos de quem trabalha com construção e afins, que são os negocinhos de colocar dentro do ouvido, de uma borrachinha assim de colocar dentro do ouvido, e você realmente não ouve quase nada de barulho que tem ao redor. Isso ajuda muito, e eu acho que isso não é tão caro assim. Porém, se você não sabe onde vende isso, se na sua cidade não tem nenhuma loja que venda esses equipamentos de proteção, sabe? Eu acho que vale a pena investir num daqueles fones de gente que joga LOL. Eu não sei o nome daqueles fones, mas são uns fones bem grandes, bem grandes mesmo, e de um material bem grossinho, assim, sabe? que eles realmente impedem que você escute ruídos ao redor, porque é para os jogadores ficarem focados só no jogo. Então, acho que esses fones ajudam bastante a estudar. Se você não tiver um fone assim, se for muito caro aí na sua cidade, você pode comprar um fone que não é específico para gamers, mas que é aqueles fones maiores, assim, de ouvido, sabe? Sem ser aqueles de colocar por dentro. Aqueles que realmente tem um acolchoadinho em volta. Eu vou colocar uma foto aqui em cima, tá? E acho que esses fones já ajudam sim, mesmo sem colocar música, já fica bem mais fácil de estudar usando um fone desses do que sem nada, protegendo contra os barulhos. Bom, e se você não tem problemas em estudar ouvindo música, eu acho que vale a pena você colocar uma musiquinha de fundo, uma música mais tranquila, né? Que não vai te atrapalhar. Então, eu acho que é válido você estudar ouvindo alguma música que você não entenda, ou alguma música instrumental, caso você não se incomode em estudar ouvindo música. Bom, eu depois de muito tempo estudando em locais barulhentos, com muito barulho em volta, eu meio que aprendi a ignorar o barulho. E acho que isso pode te ajudar também, você fazer um treino, sabe? Tente estudar num lugar muito barulhento, muito barulhento mesmo, e depois de um tempo você já vai ter uma prática em estudar em locais barulhentos. Mas se você realmente não conseguir, acho que é válido você falar com a sua família, com quem mora com você, pra que não faça tanto barulho num horário específico. Separa um horário pra você estudar, e fala pras pessoas que esse horário você realmente precisa de silêncio, que acho que as pessoas vão te compreender, e você vai conseguir sair melhor nos estudos. Bom, então por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, e espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, clica em gostei. Se quiser ver mais vídeos assim, se inscreve no canal, tem um botão aqui embaixo. Eu vou deixar todos os links importantes no box de informações, tá? Então é isso, um super beijo, e até a próxima. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.